Ele chegou bem na bola, mas acabou cedendo o escanteio. Kedira! E é gol! Só dá pra subir nesse jogo com uma vitória, Kai. Foi um gol importante demais. Agora é dar uma pausada no jogo pra respirar fundo e depois tentar segurar o placar. Um lindo gol, resultado de uma boa jogada. Bola cruzada no escanteio e finalização rápida.